Nós estamos na semana de comemoração do Dia da Mulher, né gente? E aí hoje nós vamos conhecer a história de duas mulheres de destaque na área da saúde no município de Tijucas. A Ana Paula e também a Priscila. Elas atuam numa clínica multidisciplinar que atende crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Há um ano, essas duas profissionais da área da saúde inauguraram uma clínica multidisciplinar em Tijucas. Com atuação em neuropsicopedagogia e psicologia, elas viram a necessidade com relação à aprendizagem em crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo. E decidiram que estava na hora de fazer a diferença nessa área. Ana Paula tem uma trajetória de anos como pedagoga e se sente honrada em poder representar todas as mulheres da área da saúde nesse momento. A gente faz tudo e consegue fazer, mas faz tudo e ao mesmo tempo a gente faz o que consegue. E está tudo bem? E está tudo bem, porque a gente consegue ser mãe, a gente consegue trabalhar fora, ter a profissão, ter a vida particular, ter o marido, ter tudo o que necessita. E todo mundo diz, ah, mas tem que ser bem feito. Todo mundo tenta fazer bem feito, todo mundo tenta, todas as mulheres tentam dar o seu melhor, mas a gente tem que fazer o que a gente consegue dentro do nosso tempo. Em algum momento tudo vai acontecer, mas de acordo com o nosso momento, de acordo com o nosso tempo. E está tudo certo, está tudo bem e é dessa forma que a gente tem que caminhar. Priscila é psicóloga e há 13 anos atua com especialização em avaliação psicológica. Hoje ela se sente realizada ao atender crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e diagnóstico de autismo. Todos os dias a gente pode fazer o nosso melhor, todos os dias a gente pode ir em busca dos nossos sonhos e eu acredito nisso muito. E quem me conhece sabe o quanto é importante a gente fazer o nosso melhor. Claro que com filhos, marido, casa, trabalho, tudo isso às vezes acaba a gente ficando em momentos difíceis, desafiadores, mas jamais desistir, jamais achar que a gente não consegue ou que não é possível. Realmente aí a gente pode perceber a importância desses tipos de atividades no ensino de crianças e adolescentes que necessitam.